Autoriza, Gabriel Henrique Meira, Bispo, começa o jogo! São as primeiras mo... Diga não ao racismo, diga não ao preconceito também. Olha o Santos, boa bola à frente, esticada para a Ketlin, sai o cara, cara, Ketlin! Pega primeiro o Carlinha, aposta e bola continua com as sereias da Vila. Voltar para frente na inversão, olha o cruzamento, essa bola passada. Bastante marcada pela Mareça, vem o Santos para o escanteio, bola alçada, olha o toque de cabeça para fora! Me pareceu a Cristiane, nesse último toque, ela saiu à direita do gol da Carlinha de novo. Olha o replay do lance, o levantamento da Bia Menezes, Cristiane. A Bia Menezes recebendo, mas em condição de impedimento. Olha essa bola, voz piloto da Mila Rodrigues, o gol para dentro, para pintar, para pintar! Gol! É gol das soberanas! É gol da capitã! Ali! Manda para o fundo da rede! Olha de onde... Será que é o segundo? Autoriza o árbitro, Rafa Meneira, mandou para a grande área, consegue fazer o corte aqui no primeiro pau. O Breno afastou no rebote, por cima do gol da Camila Rodrigues! O Santos parece muito desconectado do jogo, em especial esse meio de campo. A gente não vê a Ana Carla, vamos ver essa jogada... Olha, Anitta, eu vou daqui porque vem o São Paulo, a finalização para fora da Pardal! No levantamento, o Tricolor está com tudo, tem um chance e manda lá para dentro da grande área. Pardal, agasalha no peito, consegue a finalização com a perna esquerda. Na criação, mas agora é o Santos, conseguiu! Boa bola com a Bia Menezes, vem para cima, cruzou na grande área! A área da Cristiane, o Tic por cima do gol da Carlinha, olha o replay. Bia Menezes com muito espaço, com muita liberdade para ir lá. E acho que até explica dança de lado, né? Inversão. Olha essa boa bola à frente para Ariel, saiu cara a cara, o chute para o gol, defesa, sai da Camila! Defesa, sai da Camila Rodrigues! Que espetáculo! Mais um lançamento à frente, o toquinho, preciso para deixar Ariel. Cara a cara, finalização com a perna direita e a Camila... O São Paulo vai trabalhando. Bom passe pelo meio, a linda jogada. Abertura para a Letícia, finalização, Camila Rodrigues! Bateu roupa, porém na sobra fica com a Camila. E olha aí de novo, mais uma vez, tentativa do São Paulo, Camila Rodrigues. O Santos sobrou aqui com a Jane, pela direita, vem Jane, levantou a cabeça, olha o cruzamento, o cabeceio! Para lá dentro! Gol! 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 Do Santos! É o Futecaque! Iaia! Olha o replay do lance, o corte errado do São Paulo, sobrou com a Jane. É, primeiro gol da Iaia no Campeonato Paulista, vai contigo. Eu vou daqui porque olha o Santos de novo, que golaço! É a pirata! Gol! 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 O Santos vira! O Santos vira o jogo!